O que é isso, Marcela? Você está me expulsando da minha própria casa? Já estava combinado, dona Josefa. Vamos lá, cumpra com a sua palavra. Eu não devia ter combinado nada, menina. Ah, eu vou casar com o seu pai. E seu pai não está nada satisfeito com você. Nada. Ele até tirou o seu nome do testamento, porque eu sei. Bom, se ele tirou, não posso reclamar, não é? O dinheiro é dele. O que? Você está passando bem, Marcela? Aceita ser tirada do testamento do seu pai assim, sem mais nem menos? Querida, eu sou assim, eu sou justa. Se ele não quer me incluir no testamento, que ele faça no nome de quem ele quiser. Pois é, ele já disse que fez no nome de alguém de pele muito rosada, muito delicada. Assim como eu. Será que não tem concorrente, querida? Que isso, Marcela? Quem é que tem a pele tão rosada como eu? Quem? Pois é. Tão rosada assim, quem tem, quem tem, quem tem. Vamos lá, Dinorah, você não está atrasada para o trabalho? Sim, mamãe. Vamos. Então vai. Marcela tem um encontro, lembra-se? E ficamos de emprestar a casa para ela. Claro. Vamos. Pega a sombrinha. O sol está escaldante, mamãe. Vai, vai, Dinorah. Vai. Vai, vamos. Vamos fuzilar. Até logo, Marcela. Bom encontro, hein? Vamos revoar. Ai, Dinorah, não gosto nada da história do termo de emprestado a casa para a Marcela. Não vou. Mamãe, esquece que o Heitor está lá em cima, escondido, ouvindo tudo. É, é verdade, não me lembrei. Quero deixar a Marcela e o Petroco bem à vontade. Preciso saber o que estão planejando. É. Dinorah, escuta uma coisa. Você acha mesmo que a Marcela pegou o dinheiro da, 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 da Catarina? Você acha mesmo? Ah, quem sabe. O Heitor está ouvindo tudo e vai nos contar. Isso, se o dinheiro não estiver com o próprio Heitor. E se ele não mentiu para nós o tempo todo. Ai, não. Dinorah, pelo amor de Deus, não. Claro que o dinheiro não está com o Heitorzinho. Você acha que ele deixaria nós duas na miséria? Acho. Acho até que ele pode estar morando nessa fazendola só para disfarçar. O que é que fazia? Estamos nos longe, o Heitor. O seu dinheiro estiver com a Marcela ele descobrirá. Eu pensei que você não ia chegar tão cedo, Petrúquio. É, eu... Eu fiquei ali espiando e vi quando as duas jaracas saíram. Eu entrei. Eu sabia que você havia de estar me esperando. Aqui poderemos falar mais à vontade. Bem mais à vontade. Eu vim aqui, mas não foi para ficar de abraço e beijo na casa dos outros, não. Viu, Marcela? Que eu não gosto. Mas que história é essa? Onde é que nós vamos nos abraçar e nos beijar? No meio da rua? No navio. Navio? Ah, Petrúquio, o que você está me dizendo? É que eu pensei mesmo que a gente podia ir embora no navio. Viajar. No navio que eu nunca viajei e agora estava querendo viajar. Estou querendo mesmo saber se o mar é tão grande como o povo diz que a gente fica mais de mês navegando, navegando, sem ver a terra ou se é exagero. Ah, Petrúquio. Agora você falou como eu gosto. Mas eu não posso fugir de navio de uma hora para a outra. Eu preciso me preparar. Você sabe, eu sou casada com um banqueiro. Não pode desconfiar de nada. Eu sei, eu sei. Eu sei e eu também tenho que estar preparado. Eu só preciso saber, Marcela, se você tem dinheiro. Digo, bastante dinheiro. Mais dinheiro do que você pode imaginar, Julião Petrúquio. Então eu tenho que estar em casa. Eu sou eu. Mas eu sou eu. Eu sou eu. E eu sou eu. Obrigado.